Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu consegui sair do preto azulado para o platinado branco. Como foi esse processo? Bom gente, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês que antes do meu cabelo ficar preto azulado, ele era vermelho, certo? No qual eu tinha usado um pó descolorante vermelho, que o meu cabelo ficou dessa cor. Só que com o passar do tempo, eu fui enjoando do vermelho, pré-pigmentei os fios e apliquei a coloração preto. Deixei o meu cabelo preto, coloquei azul de metileno para que ele ficasse preto azulado. Aqui na foto não está dando para ver, mas ele está preto. Só que assim gente, eu não me identifico com preto, porque sei lá, eu preciso usar muita maquiagem para ficar bonita. Então o que foi que eu fiz? Eu fui usando shampoo anti-resíduo, né? Toda semana eu utilizava shampoo anti-resíduo. Por quê? Porque a gente não deve passar um pó descolorante e um cabelo recém descolorido. Porque você além de ressecar os fios, você precisa deixar mais tempo, você vai detonar os fios e você vai ter um resultado todo manchado. Então o que foi que eu fiz? Eu fui desbotando com shampoo anti-resíduo. Quando eu vi que com shampoo anti-resíduo ele já estava bom, ele ficou um castanho assim, sabe? Meio desbotado assim. E aí eu descolori com pó descolorante verde, né? Por que o pó descolorante verde? A minha primeira descoloração foi com ele. Porque o pó descolorante verde, ele anula o vermelho na estrela de Oswald, né? O pó descolorante verde, ele serve pra acabar com os pigmentos vermelhos. Então se você tem um cabelo castanho escuro, preto, tons avermelhados e quer chegar no loiro, primeiramente pó descolorante verde. Tratei os fios, obviamente, com conograma capilar. E fui pra segunda descoloração. Na segunda descoloração, eu utilizei o pó descolorante azul. Por quê? Porque meu cabelo, quando eu descolori, eu não tenho foto aqui, ele ficou meio amarelado assim, meio amarelo o ovo e tal. E aí, em cima do amarelo o ovo, eu passei o pó descolorante azul e ele ficou dessa forma. Tá vendo? Ele ficou dessa forma aqui, ó. Aquele amarelo bem clarinho. Tá vendo? E aí, gente, eu fiz uma mistura. Que eu fiz o quê? Misturei violeta genciana e azul de metileno no creme. Né? Ele ficou essa cor acidentada. Então, em cima do cabelo amarelo claro, eu apliquei essa mistura e o resultado foi esse aqui que eu obtive. Eu obtive esse resultado. Nessa foto aqui, o cabelo tava molhado. E aí, quando ele, ele, assim que eu acabei de lavar, eu passei um shampoo anti-resíduo novamente, pra tirar qualquer resíduo de descolorante. E, é, fiz escova, fiz um babyliss e ele ficou dessa forma, ó, gente. As pontas como ficaram. Tá vendo? E aí, pessoal, foi isso. Recapitulando, meu cabelo tava vermelho. Eu pintei ele de preto. Depois, eu desbotei com shampoo anti-resíduo. Depois, eu comecei puxando californianas com pó descolorante verde, pra remover o pigmento vermelho. E aí, com o cabelo amarelozinho claro, eu apliquei uma segunda descoloração, que foi o pó descolorante azul. Matizei com azul de metilene e violeta genciana. E obtive esse resultado. Gente, vocês vão conseguir esse resultado da noite pro dia? Não. Tem até algumas observações que eu escrevi aqui, tá? Peraí. Observações. Não se descolore cabelo recente ingido. É isso mesmo que eu lhe falei com vocês. Se o teu cabelo, você recém-pintou, vai buscar um shampoo anti-resíduo pra desbotar primeiro. Desbota com shampoo anti-resíduo, trata. Aí, quando o seu cabelo está desbotado, aí sim você pode começar com o processo de descoloração. Outra observação. Você não vai conseguir em um dia. Quem te prometer isso tá querendo o teu dinheiro e nada mais. Sério mesmo, gente. Você não vai conseguir isso em um dia. A não ser que você tenha um cabelo virgem, que ele seja um loiro escuro virgem e tal. Aí eu te garanto que você consegue em um dia, né? A depender do pó. Tenha no mínimo 250 reais para comprar os materiais e a manutenção, né? Porque você tem que ter os materiais e tem que ter a manutenção ali, o cronograma capilar ali pra seguir, usar um shampoo certo e tal. Tenha paciência, muita paciência. É, evite fazer progressivas e ir na praia. Espere uns seis meses, né? Evite tá fazendo, é, fazer progressiva, sabe? Você platinar seu cabelo e fazer logo progressiva. Você tem que dar um tempo pro seu cabelo se recuperar. É, evite ir na praia. Quando for na praia, você prende o seu cabelo e molha só o corpo. Espere uns seis meses, né? E quando você for fazer uma chapinha, né? Depois dos seis meses, se você for fazer uma progressiva ou se você for fazer uma chapinha, você deve utilizar até 200 graus. Mais do que isso, você vai queimar o seu cabelo porque ele já tá frágil. Entendeu? Então, você usa uma chapinha de até 200 graus. Mas, enquanto isso, né? Enquanto não dá seis meses, você pode estar se virando, entre aspas, com a escova e a chapinha de 180 graus. Que é... Ele não alisa tanto, ele não dá aquele brilho espelhado, aquele liso espelhado. Mas ele quebra um galho. Então, você pode estar fazendo uma escova, né? E utilizando a chapinha de 180 graus. O cronograma capilar, faça um cronograma capilar, gente, pesado. Bote mais reconstruções e nutrição, né? Bastante, porque como ele perdeu bastante proteína e bastante lipídio, você tem que repor isso. Certo? Nunca ultrapasse os 30 minutos no processo da descoloração. Certo? Nunca... Não esquece isso de deixar ficar uma hora com o pó descolorante. Só se for pra você destruir teu cabelo. E aí, para potencializar o processo, né? Pra que ele descolora mais rápido em pouco tempo, você pode estar usando aquele papel de alumínio. Pode ser o de cozinha. E você deve aparar as pontas. Por quê? Porque de uma certa forma vai estragar um pouco. Então, você aparando as pontas ali, não precisa ser um palmo, não, mas tipo assim, uns três dedos, assim, você aparar. Vai ser bom pro teu cabelo, tá bom, gente? Os materiais que eu utilizei foi shampoo anti-resíduo, que você vai precisar, pó descolorante verde, pó descolorante azul, água oxigenada de 30 ou 40 volumes, creme de tratamento, queratina, pra reconstruir antes e depois da descoloração, óleo vegetal extra virgem, como o de coco, por exemplo. Pode ser o de rícino, pode ser o de azeite de oliva, portanto, que seja vegetal. Evite o silicone. Por quê? Porque o silicone, ele vai encapar os seus fios e com o cabelo descolorido, ele não precisa de maquiagem, ele precisa de tratamento. Eu não coloquei a quantidade de material aqui, porque varia de acordo com o tamanho e a espessura dos fios. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu posso, eu vou trazer outro vídeo, né, falando sobre o loiro versus o vermelho. E é isso aí, pessoal. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Bye!